Grande vitória aqui de boneca Deu a lógica, deu a lógica aqui de boneca Daniel, vou dizer o negócio E você tá caladinho, né? Só tô desligado, né, meu irmão? Meu irmão, grande vitória aí De boneca aí Meu irmão, muito grande esse jogo Grande vitória aí de boneca Ninguém quis ir mil Meu irmão, isso é boneca, meu irmão, polêmico Boneca, 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 fera Boneca, boneca, tu deu a corda, foi Eu deu a corda Era juvenil Ganhou esse jogo, é boneca, arrebentou O Daniel encaixou o jogo com boneca também Esse é o jogo como como Show aqui de futebol, grande vitória aqui de boneca, meu irmão O homem roubou Valeu, eu tô viu É, tu é, ali, tu é, tu é